A partir de hoje, o Visão de Mercado passa a exibir o quadro Finanças Descomplicadas com Adriana Barreta. Finanças Descomplicadas visa demonstrar que finanças empresariais não é um bicho de sete cabeças. Seja bem-vinda, Adriana! A competição estratégica significa escolher caminhos diferentes daqueles tomados por todos os outros. Quem disse essa frase foi Michael Potter, uma autoridade em estratégia competitiva. Sou Adriana Barreta e hoje, no Visão de Mercado, no quadro Finanças Descomplicadas, eu quero conversar com você sobre diferencial. Se você acredita que ainda vende produto e que mantém apenas uma relação comercial com o seu cliente, acho bom rever os seus conceitos. Atualmente, novos hábitos e comportamentos estão surgindo e com isso as estratégias precisam ser revistas para tornar ou manter o negócio relevante. Existe uma avalanche de ofertas todos os dias e para trazer o seu potencial cliente até você, criar conexões, construir histórias, ser conveniente, solucionar problemas, tratar diferente, pessoas diferentes, são algumas das estratégias que possam ser elaboradas. Você está buscando entender quais são as necessidades do seu cliente? Todo mundo sabe que a forma de consumo mudou, mas ninguém sabe ao certo definir esta nova forma de consumo. Ser estratégico nessa área significa aumentar o seu poder de venda, significa aumentar a sua rentabilidade. Assim como não ser estratégico nessa área, significa correr riscos no seu negócio. Entenda, o seu produto não é o diferencial da sua empresa. O diferencial da sua empresa é a solução que você proporciona ao seu cliente. E se você estiver se perguntando aonde está finanças nessa conversa toda, eu vou te dizer, trabalhar finanças na sua empresa significa trabalhar tanto as entradas como as saídas de dinheiro da sua empresa. Definir quem é o seu cliente ideal vai nortear todos os seus custos e despesas. Se você não sabe qual é o diferencial do seu produto, qual a necessidade que ele atende do seu cliente, vai comprar errado, vai gastar mais, vai ter mais despesas e claro, não vai atender o desejo de vendas que você tem. Finanças não é só números, é conversar com esses números e estabelecer as estratégias que estão aí dentro da sua cabeça, colocar elas para funcionar. Então agora eu te proponho um exercício. Defina uma necessidade do seu cliente. Faça apenas uma ação, uma ação, para sanar essa necessidade do seu cliente. Converse com as suas colaboradoras, faça isso junto com elas. Claro que você precisa medir o resultado dessa ação. Então, tenha claro quais são os objetivos dessa ação, qual o período que você vai realizar essa ação e medir se deu o resultado ou não. Depois você me conta, ok? Por esta semana é só. Até a semana que vem. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Univem Centro Universitário Eurípedes de Marília Cacau Foods Prove e se apaixone Telecontrol Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo futuros Café América O melhor do café CW15 Coworking O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Starled Publicidade em LED Eficaz Consultoria Rocha Contábil Marília C&M Seguros Seguro Só com corretor de seguros E Produtiva Assim Associação Comercial E Industrial de Marília Piruti Estúdio Produção de áudio E áudio publicitário Blanc 17 anos Encantando na web Binaural Ajudar as pessoas a ouvir É nossa especialidade Tecnoplus É mais É plus Onde você estiver Ótica Férez Que lindo seus olhos aqui Academia RCR Esportes Viver com saúde É a nossa forma Leonardo Cia das Máquinas Venda e concertos de máquinas de costura em geral ZT Móveis Mais de duas décadas realizando seu sonho Grupo Paradigma Caralho Máquinas É